Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui pelo telefone com um jovem empreendedor, um jovem destemido no assunto dos negócios, um jovem que eu gosto de brincar, chamando ele de trator. Ele não está aqui no momento, nós estamos com ele por telefone. Mas se ele estivesse aqui, vocês iriam dizer assim, o JC está homenageando a pessoa errada, porque esse menino aí não é pai, é pai, é empreendedor, desafiador, corajoso e acima de tudo um amigo que já está com 24 horas. Estamos falando do nosso amigo Anderson, que comemora pela primeira vez no Dia dos Pais, porque o seu garoto está com 11 meses, portanto, no Dia dos Pais do ano passado, ele já era pai, mas na chamada vida intrauterina. Agora não, é pai completo, que o moleque já está aí, quase administrando aqui a empresa. Anderson, parabéns a você pelo Dia dos Pais, parabéns pela maneira como você é na condição de empresário, de pai e de amigo, está ok, meu irmão? Você está ao vivo aqui no JC 24 horas. Muito bem, bom dia, senhor presidente. Eu me agradeço por tirar esse tempo para poder participar daqueles. Muito obrigado. Obrigado pela amizade, obrigado pela parceria e... Ok, então, pois está. Mais ou menos, muito obrigado, parabéns e sucesso, está bom, meu irmão? Oh, é isso aí, bom. Então está aí, pessoal. O Anderson está terminando de falar com ele, deixa eu devolver aqui, peraí. E é isso aí, homenageando o nosso amigo, o nosso parceiro, o Anderson está aqui na Panificadora Rosa Branca e a gente termina fazendo inveja a vocês pelos produtos que ele tem aqui, olha só. Olha só, só para dar água na boca, só para dar água na boca. Está aqui o Panificadora Rosa Branca, os melhores produtos da cidade. E você, papaizão, avô e tal, mamãe, quer fazer algo diferente no dia de hoje, olha. Está aqui produtos de primeira qualidade, sem falar nos bolsos confeitados, que eu vou encerrar por aqui, porque é sacanagem começar o dia fazendo inveja para as pessoas. E eu tenho certeza que você está com inveja ao ver tanta maravilha em forma de produtos de panificação. Portal JC, 24 horas com você.